Então beleza, você pediu, eu vou gravar. Foda-se. Não, porque não vai gravar. As que eu joguei igual um idiota, você vai gravar. Agora que eu tô deu, você vai ficando... Então tá bom, tá beleza, tá beleza. Você é bom pra caralho. Então vai lá, então carrega, filho. Ó, eu já dei o primeiro toque pra vocês aí, hein. Comecei como. Ah, eu tava sem turbo! Porra. Pera, cruza pro país, perinho, vai. Aquele, aquele, aquele. Golaço. Ninguém? Puta porra, ninguém. Cruzou, cruzou aqui, ó. Agora eu venho, ó. Ah, errei, errei o turbo. Ih, fudeu. Tô fazendo umas aqui que eu não tô... Vai serinho, vai serinho. Deixa pro pai. Deixa não, o pai errou. Agora a gente faz, agora a gente faz. Agora a gente faz. Não! Que vaca que eu tomei, na moral. Ai, tomei tudo descontoado. Eu senti até o gostinho da bola batendo na minha cara. Não sou muito bem. Tudo de arrombado? Puta que pariu de novo, os caras me tiraram do controle aqui nessa porra. Olha, não tenho o que fazer não, mano. Eu tive que ir para também, deixa o controle fazer. Caralho, é caralho? Nossa, só cão? Caralho, é caralho. Pô, se ia ser pior ele ficar certo. Errei. Eu não consegui. Ah, um cão! Foi bicudão, né? Eu acho. Vai, lançar um cão. É um cão. Não consegui. A gente vai ganhar uma cão. O que eu acho. Vai lançar um cão. Vai lança pro pai, lança pro pai Golaço Eu também, por um segundo eu achei Mas olha o fake, olha o erro proposital Se eu tivesse batido, olha na hora Que eu errei de propósito Os caras estão tudo secos Boa, boa, nossa que toque mano Que toque velho Na moral, no FIFA não teria feito não O pessoal tava ocupado demais ali brincando de voar Ó Boa time Obrigado, boa time Boa time não né Beleza, voando ali Tô treinando meus fly É agora Golaço Tirou meu gol, esse cara é muito invejoso Ah tirei meu gol, você põe na bola Cruzei, cruzei, cruzei Aqui ó, cruzei pra mim mesmo cruzão, vai segurando Estou muito imbatível Um cruza pra ele mesmo, o outro tira a bola de mim pra não fazer gol Esse é o time A gente tem ganhado assist e gol Vai tomar um gol Ó, aquele toque pra ti Vai, 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 vai Vai sério, vai sério, vai sério Boa esse cara, tocou bem pro cara aí Tocou bem pro nosso gol Foi só pra dar um arzinho Foi só pra dar um arzinho Foi só pra dar um arzinho Vem bola, vem, vem, vem Tempestade Boa Uma bela ajeitada pros cara aí Filha da puta Olha sério, boa Não é sério boa não Olha o que o filho da puta fez aí Vai sério, vai sério Ah, caralho Que ódio quando eu erro os saltos Boa sério online E aí, quem é que vai cacetar? Ah, eu quase colei nessa bola, velho Pira ele Pira ele Pira ele Pira ele Pira ele Pira ele Seu obro Ah, esse bicho aqui vai ser da Ele tava com super força Olha os caras tudo, olha os caras tudo querendo gol, o Drizzt tirou, o Drizzt quer tanto gol que ele arrancou gol, dele mesmo. Eu não entendo, eu não entendo, que time o Drizzt tá chocando. Olha isso, olha isso, olha isso. Golaço. É meu, é meu, é meu. Cruza, cruza, alguém cruza. Agora que eu achei que ia puxar a bola eu dei Hulk. Eu não consigo me acostumar com essa merda. Aqui ó, aqui ó, esse é o estupidor. Caralho que golaço velho, joguei demais. Eu queria ter feito isso aquela hora ali, eu achei que eu ia fazer isso, mas eu soltei o Hulk e fui na direção da bola, ao invés de puxar. Oia. Muito bonita essa aí mesmo. Tô jogando muito. Eu vou brigar por essa hein, alguém finaliza, guarda o turbo aí. Ih, briguei errado, desculpa time. Não. Moleque, na moral, vem com o pai, vem com o pai, vem com o pai. Hummm. Eu acertei o chute do cara, eu acertei a bola. Essa bicuda é a mais legal. Ela passou reto pela bola e deu um chute no cara. Ai, caralho essa congelada, cuzão. Famoso empata foda velho, caralho. Ah, pulei errado. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Você também bolo. Ei. Bolaço, cuzão. Boa, mano. Nossa, essa partida... Ainda bem que eu gravei, Denis. Foi a maior partida da minha vida. É, eu falei pra você aí. Isso aí eu não queria porque ele sabia que você ia fazer bem porque ele tava com inveja aí. Caralho, viado. Vai se foder. Ih, sério, vai onde? Boa, Drizzy. Vai, leva pro gol, Drizzy. Vai, Drizzy. Vai, Drizzy. Vai, Drizzy. Vai, Drizzy. Olha que golaço, moleque. Olha que golaço, moleque. Fiou o bagulho lá que... Ah, uma piroca. Olha, olha. Caralho, olha isso. Olha a desenvoltura. Olha o pastor ali, meio de norte. A bola. A bola jogou Drizzy pro gol. Não foi o Drizzy que jogou a bola. Foi a bola que jogou ele. Que absurdo. Quase que eu faço gol por Ti. Vou congelar. Ah, eu tô com congelado. Vou congelar da hora certo. Ó, 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 ó Posso? Posso? Eu tomei um chute na hora que eu ia roubar teu gol, mano Merecido, babaca Olha, olha o cara aí, vai roubar não Ó, eu vou sair voando Ó, eu tô aqui Cadê você? Só passou voando Uma baçola de sapato e o Briz voando Vai, Stere, vai, Stere Aqui, além, Stere Vai Vai, 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 vai Alguém tirou, não sei quem foi Bateu na bundinha do Stere Caralho O cara vai fazer gol contra Boa time Ih, tá com o Zó Ih, o gol foi pro Stere Porque, ó, como bateu na bunda dele aquela hora O gol foi até pra ele Ó, é verdade, ó, é verdade Ó, que smongo, ó, que smongo Olha isso, olha esse time, velho Que porra é essa Ó, a gente fez 7x1 e nem fez a piada Todo dia tem um 7x1 Agora virou 8x1, né Fazer o que? É, agora é 8 não vale, não Olha esse passe, moleque Vai, triste, vai, triste, vai, triste Vai, triste, vai, triste, moleque Ai, eu errei, eu errei Pelo menos DCP, velho Nossa, caramba, os caras são todos idiotas Agora eu achei que era Hulk Que eu dei um soco Ah, eu ia fazer, não ia fazer não, eu ia errar Ah, mas foi bonito hein amigos Vou até virar de praça pra vocês aqui Valeu, valeu Vamos embora, vamos embora, vai 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 Foda-se, foda-se